E aí E aí E aí E aí E aí Bom salve galera, beleza? Eu sou o Rafael do canal Bras SP Estamos de volta com mais um vídeo de GTA 5 no canal Neste vídeo aqui eu tô na companhia do Thiago Do History Do Carlos Do Di Do CM do Vitor Beleza galera, então curte o vídeo aí no final do vídeo eu vou mandando um salve pra vocês aí que pediram no último vídeo, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Então, bomba a corrida lá e fui. Eu tô bugado. Nossa, é o que é isso, mano? Corrida da Arquivo. Não é? Que bonitinho. Que bonitinho da parada. Tá louco, bicho, tanto de cano. Nossa, eu tô rodando, velho. Isso é que loucura. Nossa. Que louco, tá vendo? Tô subindo horrores. Que louco, mano. Nossa. Eita, que agora eu caí de ponta cabeça. Eita, que aí eu caí de ponta cabeça. Eita, porra. Corrida da Arquivo. É essa? Ah, mano. Ah, não, ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano, você tem que me fuder, mano. Caralho. Que merda. Que fofo. Caracol, olha isso, velho. Ah, não, mano. Nossa, o tirotec é louco. Nossa, mano, que é isso aqui? Nossa, que é uma parada banda, cara. Se elas deram pro best aqui, velho. Que é isso, mano? Não, 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 não. É. Eu tenho vários players aqui, velho. É, a gente coloca duas ponta-formes em cima da outra, fica tudo bem. Acho que o Thiago não tirou a ajuda, né, cara? Oh, né? Acho que eu não tirei, acho que eu andei lá no fim. Eu tô muito lento. Eita, o bicho falei, velho. Que fofo de cima. Tem que colocar dentro mesmo. Tem que colocar dentro mesmo. Tem que colocar dentro mesmo. Tô do que colocar dentro mesmo. Eu tô do que colocar dentro mesmo. Ah, esse cara é meio estranho, velho. Mas eu sei que ele tá meio estranho. Ele tá meio estranho. Eu não tirei. Tem que colocar dentro mesmo. Eu acho que ele é meio louco. Eu acho que ele é meio louco. Ele fez a humedade, né? Eu faço fio corrida! Eu faço fio corrida. Vai várias coisas, velho,ivan. Eu vou gravar aqui na hora. Vamos lá, tem quinto, pode ter segunda, pode ficar mudando de cor toda hora, mas o que? Não é pouco não, vamos dar a volta aqui, show, vamos lá! Boa rapaz, viu? Bom longe com o Dedal de mim, vamos lá acelera para chegar nos 2 aqui, eu errei só uma vez não sabe eu acho que sai com mais ação de nada eu pego tá difícil de contar com isso que eu não é ele faz oi 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 mas não está inforço na parte colorante de novo oi 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 os oi 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 é muito bonito e lá o líder é para o a tá bom então tá aí galera que foi prometido para vocês aí vou deixar o salve do último vídeo pra vocês só por gamer só por diego silvo de né o alan criss o yuri porcino o school mage o felipe jonas o eze aguiar william souza a academia de gamers o jd gameplay 13137 da hora tv luiz gamer e o ryan barros beleza então é isso aí muito obrigado testes do vídeo é isso você quiser que eu mando só pra você no próximo vídeo é só deixar nos comentários aqui desse vídeo beleza então não gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal e se não foi inscrito até a próxima valeu fui